Olá meus amigos, tudo bem? Forte abraço para todos vocês aí. Hoje é domingo e nesse horário, muitas pessoas estão assistindo aí o jogo do Flamengo com São Paulo, viu? Boa sorte para vocês aí que fazem tossing para times aí, viu? Cuidado com o coraçãozinho. Beleza. Aldo, o que está tendo hoje na ação atual? Está tendo na ação atual, o primeiro ganhador vai ganhar essas três imperiais aqui. Agora eu quero que vocês atentem para a real, é a conservação, porque era da minha coleção particular. Primeiro ganhador, estas aqui, essas três imperiais de R$ 2.000. São 25,5 gramas, cada um de prata R$ 917. Só aqui, tem mais de quase 180 gramas, sei onde é que eu estou. E aqui, a família das estrelas soltas, de 500, 500 estrelas soltas, de 1.000 e de 2.000 estrelas soltas. Vou focar direitinho para vocês. Esse é para o segundo, o segundo ganhador. E o último ganhador, vai ganhar esse aqui. Se você procurar esse aqui, raramente você vai encontrar para comprar. É muito raro, nem o Oswaldo consegue. Tem a cédula flor de estampa e tem a do beija-flor flor de estampa. Em comemoração aos 25 anos do plano real. Aldo, e se eu ganhar? Como é o frete? Frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Participar quanto é, Aldo? 20? Só 20? Você escolhe uma dezena? Só 20? Olha o meu número de telefone aí abaixo. Caso você se interesse. Vamos lá focar nas peças aqui. Se der para focar direitinho. Olha aí. Olha a qualidade da peça. Não tem moça. Elas estão claras desse jeito. Mas elas não sofreram limpeza. Essa aqui é uma das peças do primeiro lote. Uma peça colonial. Olha a conservação. Olha o brasão do império. Linda. Faz parte do primeiro lote. Essa de 2000. Moço de Deus. Está muito bonita, cara. Está muito linda. Observe direitinho. Vocês vão ver. Os altos e os baixos. Elevam tudo preservado. Não tem sujeiro. Não tem moça. Bem preservada. Pena. Que não dá para mostrar muito bem. A resolução aqui não está muito boa. Mesmo sendo gravada aqui no modo profissional. Olha aí. Olha só. Olha que beleza. Está muito linda. Vou dar um zoom aqui. Para melhorar ainda mais. Um pouquinho de zoom. Aí. Aí sim. Olha aí. Elas estão nesses coin holders de luxo. Que era do meu álbum. Esse aqui é 1852. E essa outra aqui está muito boa demais. Não tem moça. Não tem pancada nas bordas. Nem o bordo. O bordo está perfeito. Olha a preservação. Eita. E deixa ele cair. Olha aí. Olha os altos e os baixos relevos da barba do Dom Pedro. Uma peça espetacular. Linda. Essa peça. Todas essas peças aqui são para colecionadores exigentes. Que gostam de peças nobres que não tem avaria. Não tem ranhuras. Não tem... Não tem avarias. Essa aqui é de 500. Estrelas soltas. Família de estrelas soltas. 500 aí. Viu? Viu? Agora nós vamos para a de mil. Essas aqui é o primeiro ganhador. Primeiro prêmio. Essa aqui. Segundo ganhador. Vamos para a de mil. Olha aí a de mil. Linda, linda, linda. Você não vê imperfeição. Você não vê avaria. Olha aí o brasão da república. Olha a frase que tem nas fitas do brasão. Está tudo bem legível. Como eu falei. Para colecionadores exigentes. Procurar um foco que dê para ver melhor. São de estrelas soltas. 1913. Família das estrelas soltas. Olha esta aqui. Olha essa aqui. Olha a conservação. Era da minha... Vai desculpando meus amigos. Até minha herdeira. Que é que tem umas... Assim mesmo. Fazer o que? É o nervo, né? Nervo. Olha aí. Linda, linda, linda. Olha aí. Olha aí. Olha os altos e os baixos relevos dos frisos. Da ondulação do cabelo da efígie, morso. Observe isso. Olha essas ondulaçõezinhas de baixo relevo aqui. Cara, está de uma preservação esplêndida. Esplêndida. Olha aí. Olha o bordo. Esse aqui é o segundo ganhador. Vai ganhar a resga. Primeiro aquele. Esse aqui é o segundo. E por último vai ganhar... Esse aqui é o terceiro ganhador. Esse aqui é muito difícil. Isso aqui, se você for encontrar... Você vai encontrar na faixa de... Eu acredito que 150, 160 reais. Se encontrar hoje. Ou 200 reais. Eu deixei de vender essa por 200 reais. O cara botou 200. Eu não quis. Não quis. Aí, esse aqui vai para o terceiro colocado. Viu? Todo mundo gostaria de ganhar uma dessa. Todo mundo. Então, está aí, meus amigos. Está aí o... O que vai ser... Está sendo hoje. Viu? E aí, vocês quiserem entrar. Está aí o meu número. Está aí o meu número. Está aí o meu número. Viu? Vamos ver. Vamos embora. Ah, sim. Se você estiver interessado em alguma dessas aqui. 80 reais só a unidade. Viu? 80. Dá frete grátis? Do frete grátis. 80 reais. Frete grátis. Você consegue... Alguém consegue fazer isso por você? Desse valor? Valeu, meus amigos. Boa sorte aí para vocês. E aí, está aí. Aldo, eu quero entrar no grupo. Ok? Beleza. Beleza.